Fala família de fibra, nós de volta aqui para mais um vídeo e rapaziada no vídeo de hoje vamos estar falando um pouco aí sobre o crescimento, sobre o andamento do filho do sem pareia, que a gente não sabe se é mágico, se é fêmea o primeiro foi fêmea, veio uma fêmea, esse outro a gente vamos ver o que ainda está aqui, eu vou estar mostrando para vocês ele está mostrando também a evolução do dia que nasceu até chegar aqui, hoje ele está com 21 dias se eu estiver errado é um dia para mais, um dia para menos, mas está aí cerca de 20 a 21 dias de nascido está muito esperto, está top demais, voando para todo lado, já começou até querer chegar perto das frutas mas ainda não está comendo sozinho, a fêmea ainda está alimentando, mas está muito top então fica com esse vídeo até o final, e você aí que caiu de paraquedas, não faz parte da família meu querido seja muito bem vindo a família de fibra, todos os dias eu trago dicas e manejos tops aqui no canal dicas que inclusive está ajudando muita gente aí com a criação de azulão então tenho certeza que você também vai curtir bastante, beleza? então inscreva-se no canal, seja bem vindo a família de fibra e bora para o vídeo então rapaziada, estamos aí com a filhotada esse filhote aí é um desses que vocês estão acompanhando aí, que vocês estão vendo aí eu acredito que eles tinham cerca de 2 dias aí, 3 dias de nascido, beleza? dois deles morreram, infelizmente dois deles acabaram morrendo, mas é normal, é coisa que a gente vai... a gente vai ficando melhor do que a gente gosta, do que a gente faz e esse filhote sabe que isso é um... não é uma coisa que acontece, não é uma coisa que acontece mas estamos aí, estamos na luta, aí está o nosso paizão sem paria e aí está o filhote que ficou, rapaziada, então o filhote que ele vai estar no posto, beleza? vamos estar mostrando ele aqui direitinho para vocês está ali o filhotão com toda a saúde aí, ele já estava aí cerca de 4 dias já é, vamos dar de comer o bicho, né? saudável, aí está a mãezona sol uma fêmea muito boa, uma fêmea de 3 ovos prata dos 3, tranquilo muito boa essa fêmea está aí, rapaziada, depois desse tempo passando-se um dia, a gente foi... um dia não, dois dias, beleza? aí eu estou ajeitando ele já com 6 dias de vidro vamos estar colocando aí a anilha de marcação e a anilha cispaz, beleza? essa é uma hora muito importante porque é como se a gente estivesse dando identidade aí para o nosso bichinho de pena dando origem, beleza? vamos estar ajeitando aí a anilha de marcação a anilha cispaz vamos estar pegando, ele tem que pegar com um jeitinho, cara, porque ele é miudinho tem que ser bem, uma coisa bem delicada que está aí, rapaziada, vamos estar ajeitando ele é um vídeo que eu já passei, esse vídeo aí então bora lá Música E estamos aí né rapaziada com nosso filhotão já 100% anilhadozinho, aí nós demos aí a identidade para esse animal, vamos aí 6 dias de vida já anilhado, anilha de marcação, anilha de criatório, família de fibra E aí foi com dois dias depois rapaziada, um dia, foi dois dias depois, a gente pegou para ver como é que estava, muita gente vai precisar para vocês verem melhor, tá aí, vocês verem que já está ficando empenagem com as peninhas, já nascendo canhãozinho, aí foi no dia do anilhamento Aí depois de 4 dias depois rapaziada, 4 dias depois, para estar dando aí papinha, está dando comida, aproveitou para brincar um pouco com ele, está aí toda saudável, show de bola rapaziada Vamos torcer aí para que seja macho né, vamos estar fazendo a sexagem, para estar tendo certeza se é macho ou fêmea, beleza, está aí Muita gente tem um olho crônico e já fala logo que vai ser se é macho ou fêmea, mas não é uma coisa certa, então o importante ou mais certo é fazer a sexagem e ter certeza se é macho ou não, beleza Então ele já está, já não queria mais voltar para o ninho, já estava na idade bacana aí, eu acredito com 16 dias, 18 dias, mais ou menos isso Se eu estiver errando é um pouco mais ou um pouco para menos, mas pouca coisa Está aí nosso garoto bem espertão ainda, só que 100% dependente da mãe Dessa idade aí rapaziada, ele já não estava mais aceitando que eu desse comida para ele, já não estava mais pegando comigo Até insistia, queria colocar papinha para ele, mas nada dele querer conversa Só aceitava a mãe mesmo, então eu larguei de mão e deixei que a mãe fizesse seu trabalho né Vocês veem que ele está bem empenado aí, bem empenado mesmo, só tem algumas falhas aí no pescoço Nessa região abaixo dos olhos, o rabinho dele ainda não saiu por completo né Está só aquelas pontinhas, está aí a mãezona sol, uma mãe muito boa, uma fêmea espetacular essa fêmea Uma das primeiras fêmeas aí do Sem Pareia Vocês observam rapaziada, que o filhote, ele sempre está com o papo cheio, sempre está com o papo cheio Isso é sinal que a mãe está tratando bem rapaziada, caso você estiver tirando o filhote Aí vai lá, observou, o pássaro não está com o papo cheio, cara, é muito importante que você já vai lá E sirva papinha para ele, beleza? Porque se ele não estiver com o papo cheio, porque a mãe não está tratando direito, beleza? Isso é muito perigoso, pode levar o pássaro, o nosso filhote aí, até a morte, beleza? Isso é importante, ele sempre está cuidando disso Você vê rapaziada aí, ó, que ele está te querendo lá, mas também não tem muita confiança Então a mãe vai dar o seu papel, a mãe vai dar o seu filhote Ela vai voltar aí de novo para estar alimentando o seu filhote O cara é muito gratificante, é gratificante demais porque você acompanha o seu nascimento, né? Você vê que por mais que o homem faça ou desfaça, a natureza, ela sempre vai ser natureza, né? A mãe é muito boa, trata bem os seus filhotes Infelizmente não tivemos aí felicidade com os demais filhotes, mas é normal, isso acontece Nós estamos aí preparados, se Deus quiser logo, logo se pare, volta de novo E a gente vai estar voltando cruzado de novo e se Deus quiser vamos ter muitos filhotes, beleza? Tem muitos filhotes, inclusive rapaziada, é... algum desses filhotes vão ser... vão estar disponíveis futuramente, né? Mas isso eu vou estar comunicando a todos vocês aqui no canal Se for mais, vamos ver, né rapaziada? Se for mais, vamos estar trabalhando com ele aí pra... na questão do encaixe, na questão de fêmeas, de tudo isso E tudo, rapaziada, eu vou passar pra vocês todo tipo de manejo, tudo que eu faço e que eu deixei de fazer com esses filhotes Pra que vocês também tenham o jeito de lidar com filhotes Rapaziada, veja que aí ele já tá bem mais... mais formado, né? Observa que o pontinho do rabido ele tá bem maior, ele já tá mais empenado, a parte do olho de baixo já não tá mais sem pena, né? Ele já tá criando forma ali na plumagem, tá criando aquela plumagem parda Você vê que ele já tá bem mais esperto E já não tem mais... como é que eu posso falar... não tem mais medo de se movimentar, de voar Isso é um ótimo sinal quando ele... tá dessa forma e já era Só manter o trato, uma boa alimentação, que não tem como dar errado, beleza? E vai ficando aqui no canal, rapaziada, vai ficando que vocês vão ver aí toda a trajetória desse filhote, beleza? Aí eu dei um zoom aí pra vocês... tá dando uma olhadinha melhor Estamos aí... cara, essa fêmea enfrentou um tempo tão ruim, cara, tão ruim de frio Que eu pensei que nem esse filhote ia aguentar E ela mostrou pra mim que é uma mãe zona por conta disso E a gente passou aqui, eu acredito, três a quatro dias, muito frio até pra gente Imagina pra essas aves que estavam na área Mas aí ela conseguiu cuidar do seu filhote, conseguiu esquentar E estamos aí com ele hoje, saudável, lindo demais Né? Mais uma foto aí pra você estar dando uma olhada Então, rapaziada, e agora eu vou mostrar pra vocês hoje Como tá o nosso filhotão, como tá o filho do Sempareia e da Sol, beleza? É a fêmea aí responsável pelo nosso filhote, juntamente aí com o Sempareia Então eu vou mostrar pra vocês como ele tá hoje Nesse exato dia que vocês estão vendo esse vídeo, beleza? Bora! E não esquece não, no decorrer aí dos vídeos Eu vou mostrar o pá usando o andamento desse animal, desse azulão Se for macho, vocês vão ver qual vai ser o preparo Qual vai ser o manejo de encaixe Como que eu vou fazer esse pássaro se tornar aí igual o pai dele Ou melhor do que o pai dele, que é o Sempareia, beleza? Então, mostro ele pra vocês Então, família de fibra, aqui tá o nosso garoto Olha a pintura que tá o nosso menino, rapaziada Eita, molecote lindo Uai, deu uso muito grande, muito forte Olha a qualidade tá nosso garoto, nosso menino E aqui tá Sol A mãe zona aí, enfrentou uma... Deixa eu ver se consigo aqui pra você pegar os dois Poxa, foi puni, ó Fora, eu acredito, rapaziada, que uns quatro dias, né? Como eu já falei pra vocês, quatro dias muito frio Mas muito frio mesmo É... Tava perigoso até mesmo pra filhote Pra pássaro adulto Imagina pra filhote Mas mesmo mediante aí ao frio, ao tempo ruim A Sol conseguiu aí esquentar o filhote E hoje o filhote tá aí grandão, bonitão Com toda a saúde, rapaziada Olha o tamanho que tá nosso menino Rapaziada, deixa aí nos comentários Se for macho Qual o nome que eu coloco Nesse filhote Deixa aí seu comentário Deixa sua opinião aí E deixa também, rapaziada É muito importante Quando vocês deixam aí As dúvidas de vocês O que vocês querem que eu traga Aqui no canal Vocês podem estar falando Deixa aí nos comentários Que com certeza eu vou voltar aqui Fazendo um vídeo respondendo A dúvida de todos, beleza? E fala de onde você tá assistindo o vídeo Eu acho bacana, cara Acho bacana demais Quando a rapaziada fala De onde tá vendo o vídeo, beleza? Caio tem noção de até onde Nosso vídeo tá chegando Quem puder aí tá compartilhando o vídeo Dá aquela moral Fortalece demais E o Johnny vem aqui e agradece, beleza? Estamos aí com a Sol Tá aí nosso meninão Vamos torcer aí pra que seja mais Se for fêmea também vai ser bem-vinda Vai ficar aqui mesmo no plantel Pra gente tá trabalhando futuramente Tirando filhote com ela, né? Tá aí, ó, rapaziada Tanto que ele tá bonitão A plumagem dele já tá bem parda Né? O rabo já tá grandão Já tá terminando de... De... De completar Você vê que ele não tem mais falha nenhuma Né? Tá lindo demais esse garoto, rapaziada Lindo, lindo Tchau, 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 tchau